Viu um vídeo ó, tá vendo que tu conhece o Zé das Portas? Zé das Portas, esse aqui é o cara Melhor preço de Itapipoca Eu conheço o Barriguda, ainda tem esse nome de Barriguda Eu me lembro das antigas aí É que o meu nome da tua madeireira lá é Madeireira Itaporta, Macinareira Itaporta Macinareira Itaporta, lá em frente o Derte Preço bom e qualidade É lá no Zé das Portas Ele viu esse trilho aqui e veio comprar ó Aí o vídeo aqui do cavói com o trilho na mão Ele viu o trilho e veio comprar o trilho Aí eles entortam a prega Eu vi o vídeo Olha aí, faz um preço bom pro homem, Carbói Olha aí, 50 reais, tá caro 35, vamos tirar mais 5 Tirou 5, tirou 5 35, tá bom E a melhor macinaria de Itaporta, onde é, Carbói? Isso da porta, em frente o Derte Eita Tem preço e qualidade, cuida galera É show papai, Zé das Portas Rei pra ficar, preço bom Praça e Sertão, chama o Zé das Portas É show papai Ele viu o vídeo e veio